Essa história começa quando eu tinha 13 aninhos de idade. Primeiro que eu sempre fui no interior de Rio Grande do Sul e a minha família sempre foi muito conservadora. Cidade pequena, todo mundo se conhece, meu pai era muito conhecido. E eu conheci um garoto, a gente se dava pela parte da manhã e a gente se conheceu no campeonato de vôlei. E foram aqueles amores da primeira vista? Pois é, a gente virou hiper mega amigos, a gente se aproximou muito e claro que ele queria muito ficar comigo, eu também queria ficar com ele, mas eu tinha aquela restrição. Ah, porque na minha cidade era assim, você beijava um, era a mesma coisa você ter beijado dez. Nossa, porque ela tá pegando fulano, tá pegando ciclano, é desse nível. Então sempre foi muito assim, fechada pra isso. Afinal de contas a gente acabou beijando e começamos a viver um romance lindo e maravilhoso. Nós éramos extremamente apaixonados um pelo outro, a gente gostava muito, muito mesmo da companhia, da parceria, de comer, de rir, de estar junto, de tudo. Era muito bom. E nós fomos levando esse relacionamento. Os anos foram se passando. E eu queria mais, assim, eu queria mais um pouco mais de atitude dele, eu queria uns comportamentos, uns pensamentos, uns poucos estivamentos mais maduros. Eu comecei a sentir que ele não estava pronto pra continuar andando comigo, que eu já estava com a cabeça muito à frente, que ele ainda tinha uma cabeça mais de mim não mesmo. Jogava de game, curtia com os amigos, jogar bola, falar de esportes, dizer, era porque ele gostava. Então, eu decidi separar eu e ele. Só que não foi isso, separar porque a gente estava brigando, porque a gente não se amava mais. Muito pelo contrário. Tinha muito sentimento envolvido, muito amor envolvido. Era só fase. Eu entendia que ele precisava de ter uma fase de amadurecimento. E a gente decidiu se afastar. Eu sofri tanto, tanto. E ele também. Ele sofreu muito. E mesmo a gente separado, se amando, se sofrendo, a gente não voltou e continuamos tendo diálogo. E era muito saudável. Uma mulher, assim, ele mandava mensagem perguntando como é que eu estava. A gente sempre começava a ver. Não era mais o meu confidente, ó. Mas ele nunca deixou de ser meu amigo, sabe? Meu parceiro que me apoiava, me ouvia. Eu evitava de vê-lo. Porque todas as vezes que eu via, gente, todas as vezes que eu olhava pra ele, eu deitei, meu coração pulava da boca. Eu não sei que nível de amor que era esse, mas era algo de outro mundo mesmo. Era muita paixão envolvida. Bom, o tempo foi passando e eu acabei me relacionando com o outro garoto. E ali eu fui namorando, sabe? Claro, eu sempre lembrava dele, mas eu também entendia que ele não tinha maturidade pra namorar comigo. E não que eu seja mais madura, mas que ele precisava daquele momento. E eu deixei. E ele também deixou. Mas nada de briga. Nada de confusão. Não era falta de sentimento. Era falta de maturidade. Bom, eu fiz 18 anos de idade. 18. E passei na faculdade, ao lado da minha cidade. E eu fui. Quando eu tava na faculdade, eu tava andando pelo campus, e eu senti o cheiro dele. Foi a coisa mais estranha do mundo, porque eu senti o cheiro dele. Aquela coisa... Eu arrepiei todinha, só de lembrar. E eu comecei a, tipo, procurar, como se ele estivesse ali, tipo... Olha a doidura. E quando eu olhei pra trás, gente... Lá tava ele. Não, eu achei tão estranho, porque nós estávamos numa distância bem razoável. Não era pertinho. E ele não tinha passado tudo indo pro cheiro deles, olha lá. Parece que foi intuição mesmo, sentimento. E naquele momento, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, e a gente correu, e a gente se abraçou, e a gente ficou ali naquele abraço longo e demorado. Foi tão importante, foi tão bom. E a partir daquele momento, a gente passou a conversar muito, e tipo, não acreditar que nós dois tava ali, tava junto. Caraca, que fera, que bacana. E ali, eu já liguei pro meu namorado e separei dele, porque ele já não cabia mais na minha vida. Não tinha como levar o relacionamento à frente. E eu tava amando saber que a pessoa que eu sempre amei tava ali ao meu lado. E nós começamos a nos ver, a sair e a ter relacionamento. Eu lembro que era mais ou menos no início de novembro, era verão, começo de verão. E nós decidimos que a nossa relação poderia ficar mais aberta. Por quê? Porque a gente já tinha certeza do que a gente queria. Eu tinha certeza que eu amava ele, e que ele não ia amar outra pessoa como ele me amava, e ele também sabia que eu amava ele, e não ia amar outra pessoa como eu amava ele. Então, a gente decidiu ir pra lugares diferentes, com pessoas diferentes, em momentos diferentes. E assim, sempre falando um com o outro, sempre juntos, quando dava pra ser também. Então, a gente decidiu que nós íamos casar, ter filhos, ia viajar, a gente fazia planos juntos. Então, a gente decidiu que ali na faculdade, a gente não queria ficar aquele grude, ciúmes, um em cima do outro, pra gente poder ter a oportunidade de sair sozinho, se divertir, pra quando a gente casar, a gente ter vivido tudo que podia ter vivido na faculdade da melhor forma possível. Era reveião. Nós fomos passar a reveião na praia juntos. A gente viu o pôr do sol, eu lembro que a gente se beijou, e aí, naquele dia, ele foi pra casa dele e eu fui pra minha casa. Passaram alguns dias, a gente se viu e tudo, e ele me mandou mensagem falando que ele saiu com os amigos dele. E eu, tranquila, vou sair com as minhas amigas e a gente se vê no final da noite. Ou no outro dia, não tem problema, normal, como sempre, tava rolando. E aí, era final de semana, era domingo, eu tinha saído com as minhas amigas, tinha bebido, tinha curtido, fui pra casa, tomei um banho e acordei bem tarde no domingo. Bem tarde. Eu acordei, e eu lembro que eu sentei no sofá, assim, tava, tipo, bem, minha sonolenta ainda, e meu telefone toque, eu atendi. E com aquela voz desesperada, a minha amiga disse, você tá bem? E eu falei, sim, por quê? Você não tá sabendo o que aconteceu, né? Naquela hora, eu já desestabilizei alguma coisa, já começou a aflorar dentro de mim, eu falei, e o quê? Ela falou, os meninos saíram ontem, certo? E na volta, o carro deles captar, e todos estão no estado grave. E na hora, eu falei, quê? Não, não posso acreditar que isso tá acontecendo, eu comecei a ligar pra todos os amigos do campus, todo mundo dali e tal, e ninguém me atendia, e foi quando eu me dei, na liberdade de ligar pra mãe, quando eu liguei pra mãe, foi a tia que atendeu. E eu perguntei como é que ele tava, e ela disse que ele estava em estado grave, no hospital, né? E aí eu disse que retornaria depois, eu lembro que eu desliguei o telefone, eu acho que ele ia pedir pra todos os meus guias espirituais, pra estar com ele, pra proteger ele, pra não deixar que ele fosse, pra, pelo amor de Deus, ele era o homem da minha vida, o homem, sabe? E aí, naquele momento, eu fiz minha oração, eu liguei, eu senti um aperto no meu peito, tão forte, quando eu falei, assim, sabe? com a minha espiritualidade, que quando eu peguei o telefone, tinha que ter, disse, olha, ele acabou de falecer. E aí, naquele momento, um buraco abriu dentro da minha alma, e, e pra mim, era uma luta, viver todos os dias, um dia de cada vez, como deve ser difícil, pra todo mundo que perde, uma pessoa que amou muito, né? E foi muito difícil, eu comecei o tratamento, colapso psiquiatra, pra conseguir lidar com a perda dele, que era algo, assim, era o meu futuro, eram os meus planos, eram os meus filhos, entende? Era tudo que eu projetava dentro desse relacionamento. Então, foi muito difícil sair disso e conseguir lidar com tudo isso. Bom, o tempo foi passando, os anos foram passando, e eu sempre orando, pra que ele estivesse bem, pra que ele fosse, subisse, né? Com a luz de Deus, sempre. e hoje, hoje eu tô bem, hoje eu casei de novo, eu tenho um filho, que é a minha alegria diária, a minha força, de onde vem, sabe? A minha vontade de viver, e foi muito difícil chegar até aqui. Foi muito difícil, eu tive muitos relacionamentos, nenhum dava certo, todos eu embolava, eu fazia uma confusão na cabeça das pessoas, porque eu buscava ele e outras pessoas, eu não conseguia seguir em frente. Por mais que ele foi embora, e que eu sou casada, eu tento não falar dele, a não ser quando eu encontro a mãe dele. Eu tento não lembrar, só quando o peito aperta. Mas todos os dias antes de dormir, eu sinto que a nossa história não acabou, eu sinto que eu ainda vou encontrar ele, eu sinto que a minha alma tem uma ligação com a dele, que um acidente fez com que a gente se separasse. Bom, dizem que o tempo cura tudo, e estão certos. Mas não cura, apenas ameniza a dor. Eu espero um dia poder contar. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Infelizmente, é uma história de amor, clichê maravilhosa, que dá sangue nos olhos, de felicidade de ver, tipo, de felicidade mesmo, e ela perde, né, o amor da vida dela, eu não sei o que é isso, mas eu acredito que deve ser muito doloroso. Só quero saber de você, você já perdeu um grande amor da sua vida? Me mande uma história para eu contar aqui no canal, deixe nos comentários, o que você achou dessa história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo, até o próximo vídeo.